Amigos, agora nós vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann do Brasil de Pelotas após o jogo de ontem diante do Internacional. Ele foi incisivo, ele foi duro, ele foi rígido, ele foi agressivo. O Rogério Zimmermann fez uma análise rigorosa da arbitragem do jogo de ontem. Vamos acompanhar o que disse o treinador do Brasil de Pelotas. Bom, agora após a jornada, a Rádio TV Chavante abre a entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann depois do jogo de ontem do Internacional. Rogério, sempre a primeira pergunta é aquela de praxe, uma análise, uma avaliação sobre o jogo, mas fica impossível já de não te perguntar de primeira. O resultado é que o Brasil foi muito melhor em campo, um pênalti duvidoso dado a favor do Internacional, e um pênalti extremamente claro em cima do Márcio Júnior, que o Álvaro acabou não marcando. Vamos começar por aí a coletiva, Rogério? Boa noite. Boa noite. Eu estou... A cada coletiva a gente tem que fazer ter... Contar até mil, nem até dez, né? Está difícil, cara. Está difícil porque é uma sucessão de erros, de arbitragem, e isso está prejudicando o Brasil. Estão tirando pontuação do Brasil. Daqui a pouco o Brasil vai cair. Não sei se é isso que os caras querem, mas hoje foi vergonhoso, cara. Eu não sei se é contra o Brasil, se é contra o treinador. Então, assim, eu sinceramente, depois de um jogo desses, e que eu vejo o estado que chega, o meu atleta no vestiário, a vontade é não participar mais de campeonato gaúcho. Talvez seja isso que os caras querem. A minha vontade hoje é não jogar mais campeonato gaúcho. Porque hoje ficou evidente demais. Eu gostei quando botaram o mesmo árbitro de Grêmio e Brasil. Porque eu queria saber se ele ia usar os mesmos critérios. Se ele ia usar os mesmos critérios. Porque lá ele expulsou o meu jogador, porque deu um carrinho, e quando ele foi bater, ele encolheu a perna. E o cara expulsou. E eu, depois do jogo, sessão testemunha, disse, não, está bem. É um lance de interpretação. Hoje o Bustos fez a mesma coisa. O mesmo lance. O mesmo lance. E ele, o que ele fez? Cartão amarelo. Então, foi contra o Brasil só. O mesmo lance. Eu não estou dizendo que é lance de expulsão. Pode ser lance de amarelo. Mas então era amarelo lá. E ele expulsou direto o jogador lá. Quando me perguntaram durante a semana sobre o que eu achava da pressão do Internacional. Eu disse, não. É que eu não podia falar, né? Eu disse, não. Não se preocupem. Não se preocupem. Quando o Inter está pressionado, o Grêmio, sei lá. Deixa. Eu acho que o árbitro fica pressionado. Ele diz, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. O Inter. Que não precisa disso para ganhar um gol. Chutou quantas bolas em gol? Só do pênalti. O Inter não consegue chutar em gol. O Brasil está fazendo uma grande partida. Aí o árbitro diz, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele vê pênalti. Aí o Alguém diz, não, Rogério, mas teve contato. Olha, para tu derrubar o moledo. Teve contato. Então, assim, é que nem a expulsão contra o Grêmio. Então, assim, dá o pênalti. Não tem problema. Dá o pênalti. Mas, filho, é aquela câmera lá. Tu vai ter que dar dez pênaltis para o jogo. Porque eu já vou te dizer, aos 35 e 32, eu vou ajudar o Luiz Fernando da Federação. Vou ajudar ele. Luiz Fernando, não precisa pegar todo o vídeo. Pega só os 35 e 32, quando o jogador do Inter, com os dois braços, empurra o Márcio. E o árbitro, qual foi o árbitro? Ele podia não ter visto. Não tem o árbitro. Mas ele faz assim. Não foi nada. Ou seja, ele olhou com os dois braços. Então, assim, pode dar pênalti para o Inter. Pode dar pênalti para o Inter. Mas, se tiver um empurrão do Inter na área, dá pênalti para nós. Então, aos 35 e 32, vou ajudar, do segundo tempo, numa cobrança de escanteio. Vou ajudar o pessoal da Federação lá. Vou dar uma ajuda para eles. Porque eu acho que eles não assistem os vídeos. Eles não assistem o que o Roger fez lá contra o São José. Eles não assistem. Então, ele dá um pênalti que não foi. Ele dá cartão amarelo e tira o Dumas da próxima partida. Agora, eu pergunto, não sei nem quem é a que escala. Esse cara vai apitar ainda jogo do Campeonato Gaúcho? Esse cara não pode apitar jogo do Campeonato. Ele só pode apitar um jogo. Um jogo. Grenal. Só Grenal. Só Grenal ele pode apitar. Porque um time da capital contra um time do interior, ele não pode apitar. Lá, contra o Grêmio, meu goleiro caiu. Teve atendimento. Teve substituições. Quantos minutos ele deu? Doze. Aqui teve a... Eu não vou reclamar do Inter. Ele tem direito do Inter fazer. Eu acho que até quando o Inter goleiro cai, acontece... Por exemplo, o lance do Mário, não. Foi acidental. Ele saiu. Mas ficou cinco minutos. O pênalti levou cinco minutos para bater. Teve trocas. Aí, quanto é que ele deu hoje? Dez. Olha só. Carrinho do Brasil. Jogador do Brasil. Expulsão direto. Carrinho de alguém da dupla Grenal. Amarelo. Disputa de bola dentro da área. Disputa de bola dentro da área. Do Brasil. Pênalti. Disputa de bola dentro da área. Do Inter. Segue. 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 Será que tem que fazer? Não tem problema. Doze minutos. Será que? Dez minutos. O mesmo árbitro, Monassa. O mesmo árbitro. O mesmo árbitro. Agora vai explicar para o meu atleta lá. Vai explicar para o Dumas que ele vai ficar de fora por um erro de arbitragem. Esse cara não pode apitar. Esse cara não pode trabalhar. Enquanto o Dumas não voltar a jogar, esse cara não pode trabalhar. Não. O que nós vimos aqui é uma página horrível da arbitragem do futebol gaúcho. O que a gente viu aqui é aquilo assim. Existe uma cartilha. Esse árbitro, pode pegar o nome dele. Ele vai se dar bem. Ele vai ser um grande árbitro aqui do futebol gaúcho. Ele segue uma cartilha. Entre um time da capital e um time do interior. Protege. Puxa o time da capital. Pode. Ele vai. Ele vai bem. Ele vai apitar tudo que é jogo. Ele vai apitar jogo importante. Ele vai ter uma carreira sensacional. Porque isso ajuda. E está aqui falando quem disse que a expulsão foi. E que os acréscimos foram justos lá no Grêmio. Mas eu pensei que na mesma circunstância ele ia fazer a mesma coisa. Ele deu 12 lá. E se o Grêmio não faz o gol, ele daria mais 2 porque a bola parou aqui. Ele deu 10. E o jogo parou várias vezes. Inclusive na comparação sem falta. Ele levou 2 minutos para cobrar uma falta. Ele não acrescentou. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele tiver um erro contra o Inter, ele não apita mais. Se ele tiver um erro contra o Grêmio, ele não apita mais. Mas se ele tiver erro contra o Brasil, ele vai continuar apitando. É o meu 13º campeonato. Não dá mais para aguentar isso, cara. Esse é o árbitro da nova geração. Não dá mais para aguentar. Eu não consigo mais entrar no vestiário e o jogador me importar. Rogério, por que ele deu pênalti lá e não deu pênalti para o Brasil? O Inter não tinha chutado uma bola em gol. Aí o árbitro resolve... Eu vi pênalti. Tá, vi o pênalti. Um olhar. Olha a maneira como ele apita. Olha a maneira... Cara, olha a maneira que ele apita o fim do jogo. Ele tem quase um orgasmo. Tipo assim, nossa, consegui. Cara, é uma falta de respeito aos jogadores do Inter. Esse cara, talvez não saiba que os nossos jogadores têm família. Mas quando é que nós vamos ter um ato que tenha... Que não seja cagão. Que apite para os dois lados. Normal. Pênalti aqui. Pênalti lá. Mas não pode ter um pouquinho de personalidade? Não vai acabar com o Inter se marcar um pênalti contra o Inter. Não vai acabar com o Inter se expulsar um jogador do Inter. Pô, cara, dá vontade de sair daqui e não falar sobre futebol. Eu quero ver qual é a rodada que esse cara vai voltar. Porque aí não existe nada na federação. Aí não tem ninguém olhando na federação. Por que que ele apitou só os nossos... Quem é que foi a inteligência de colocar esse cara na escala? Ele só tinha apitado o Grêmio e Brasil. Só. Cara, é revoltante. É revoltante. Meu time foi superior. Meu time jogou. Meu time pressionou. O goleiro do Inter foi o melhor em campo. O Inter não chutou uma bola em gol no primeiro tempo. Não estava chutando. Só um pouquinho que eu vi pênalti. Mas com esse olhar... Com esse olhar aguçado para ver... Olha, para derrubar o cara daquele tamanho. Com aquele olhar aguçado. Por que que ele não viu na outra área a mesma coisa? Com as duas mãos e o lance isolado? Mas será que esses caras... Esses caras da federação, essa arbitragem... Como foi a do Roja... Como foi a dos caras... Será que eles não sabem que a gente precisa jogar? Que a gente quer as coisas justas? Será que eles não sabem que aqui também tem futebol? Será que eles não sabem da camisa pesada do Brasil? O que que esse clube é representante aqui do Rio Grande do Sul? Vamos embora. Rogério. Antes de mais nada... Apesar de todo o descontentamento com a arbitragem... Eu gostaria de cumprimentar pelo jogo que o Brasil fez hoje. Acho que de todo o campeonato, apesar da derrota... E isso foi unânime... O Brasil apresentou um excelente futebol... E talvez o melhor jogo de toda a temporada. Eu te pergunto... O Brasil está em evolução e o Brasil vai conseguir superar... Esses resultados negativos... Apesar da arbitragem, obviamente... Mas o Brasil está em uma evolução... Tu acredita que os teus atletas estão conseguindo entregar... Dentro de campo... Um futebol que tu pretende ter? Cara... É assim... Eu também concordo... Foi uma grande partida... Foi a nossa melhor... Encontra uma grande equipe... Só que por ter feito uma boa partida... Eu não gostaria que nós perdêssemos com o erro de arbitragem... Porque... Nós estávamos jogando contra o São José... E o cara pirou lá... E começou a dar cartão e tal... E aí ele nos prejudicou aqueles três pontos contra o São José... E os próximos três... Então o Roger conseguiu prejudicar o Brasil em seis pontos... Nós só conseguimos um... Nós estávamos bem no jogo... Inclusive... Superiores... Jogando bem... Como hoje... E o Roger resolveu criar uma fantasia... Lá ele deu o dez... Mais dois... Ele acrescenta... Aqui não... Aqui... Está bem... Pô... São seis pontos... Seis pontos... Agora... Bom... O Inter não chutou nenhuma bola... A gente chutou dez bolas... O goleiro pegou dez... Está bom... Não fomos competentes para fazer o gol... Um ponto para cada um... Eu só queria que o resultado fosse de acordo com o que se produziu... Então... Só que depois de passado isso... Depois de saber que a gente fez uma grande partida... Blá, blá, blá... Mas... A pontuação não mexe... Nós ficamos com oito pontos... Então... Assim... Pelo amor de Deus... Bota em VAR a partir da próxima rodada... Não é possível... Gasta um pouquinho o dinheiro da federação... Os árvores não estão conseguindo apitar sem VAR... Gastem um pouco de dinheiro... Mas não prejudiquem o clube... Cara... E eu não estou falando o nome do clube... Eu estou falando o nome do Rogério só... Só do Rogério... Tá... Porque é difícil... Cara... Tu chegar no vestiário... E encontrar o Dumas... No estado que... Que ele se encontra... O jogador no estado que se encontra... O Rogério... Cara... Não... Não dá para fazer nada... Cara... Essa é a arbitragem do Rio Grande do Sul... Não dá para fazer nada... Os caras são cagão... Essa é que é a palavra... Os caras sabem... Desde criancinha... Ele é menino... Ele está começando agora... Ele sabe... Na dúvida... Contra o clube do interior... Por quê? Porque ninguém vai falar nada... Ninguém vai falar nada... É só aqui que nós vamos falar... Lá não vão falar nada... Não vão falar nada... Então o juiz... Porque... Se tivesse gente séria... Lá na federação... Esse cara não pode mais apitar jogo... Ele não pode mais apitar jogo... Mas ele vai continuar apitando... Porque aí... Se punisse um árbitro... Dessa vez... Nunca mais iam fazer isso... Contra um time do interior... Eu não sei se é a síndrome de Robin Wood... Que os árbitros têm... Eu vou falar para toda a arbitragem... Grêmio Internacional... Não preciso... Se o Inter empata hoje... Ele vai conseguir se classificar... Ah gente... Vocês não precisam ficar pressionados... Não... Eu preciso de Grenal... Eu preciso dos dois... Você não precisa... Só apita... A pita... Que Grêmio Internacional... Vão estar no quadrangular... Por favor... Cara... Por favor... Vocês não precisam marcar um pênalti para o Inter... E vão supor que foi pênalti... Então marca lá no outro... Então assim... A partida foi boa... Mas e aí... Não somamos nenhum ponto... Se a outra equipe produz... E ganha o jogo justamente... Parabéns... Aliás... Eu estou falando isso... O Inter não tem nada a ver com isso... O Inter fez o que tinha que fazer... O cara deu o pênalti... Fez... Caiu o goleiro... Normal... Eu não vou dizer não... O Inter... Nada... Que isso... Nada... Eu só acho que ele deveria acrescentar mais... O Inter fez o que tem que fazer... Num Grenal... Se o Grêmio estiver ganhando no final do jogo... Vai fazer cera... Se o Inter estiver ganhando... Vai fazer cera... Está certo... Eu digo... A cera... Ela é... Quando o Inter começou a parar o jogo... Que eu acho absolutamente normal... Quem tem que acrescentar ao árbitro... Para mim... Isso é uma demonstração de respeito do Inter... É uma demonstração... Cara... O Brasil está muito bem no jogo... Eu não fico... Como lá o Renato falou... Depois do jogo... Ah... Não sei o que... Blá... Blá... Então... O Inter também não vai participar do próximo campeonato... Nada... Tem que fazer... O Inter competiu... É um grande favorito... Eu só queria dizer para os árbitros... Eles ficam nervosos... Ah... Mas o Inter... O Inter está pressionado... Porque não ganhou... O Inter não está chutando em gol... Não precisa ajudar... Velho... Oh... Só apita... Cara... Entende que ali... Ali é um confronto... Do Dumas com o cara... O Moledo... Oh... Pelo amor de Deus... Disputa dentro da área... Não... Mas eu vou marcar... Se tu olhar... Vamos olhar quadro a quadro... Olha... Teve uma mão... Tá bem... Só que filho... Vai ter 15 pênaltis... 20 pênaltis... Todo jogo... Cara... Mas por que se olhar... Contra um time do interior... E não contra um... Qual é o problema... De um árbitro... Ter personalidade... Tá expulso o cara do Grêmio... Tá expulso o cara do Inter... Pênalti contra o Grêmio... Qual é o problema... Cara... Pô... Eu sou um profissional... Eu respeito o Grêmio... O Inter... Todos os times... Mas... Eu fico pensando assim... Mas por que essa... Baixar a cabeça... Por que não ter personalidade... De dizer... Por exemplo... Eu tô dizendo aqui... Eu falo, velho... Ah... O cara não vai gostar... O outro não vai gostar... Mas cara... Um árbitro tem que ter personalidade... Um treinador tem que ter personalidade... Pra falar... O árbitro só precisa de personalidade... Esse árbitro não tem condições de apitar mais... Ele não deu os acréscimos que ele deu lá na arena... Ele não deu um pênalti pro Brasil... Se foi, pênalti pro Inter... Então deixa os dois passar... Então, o que fazer o quê? Ah, tá bem... Nosso time foi bem... Nosso time jogou... Foi a melhor partida... Mas não mexeu a tabela... Pô, é difícil, cara... Sei lá... A folha do Inter... Sete, oito, dez milhões... A nossa é duzentos mil... Mas será que um árbitro... Não, não... Eu vou dar uma ajuda... Não precisa... Eu vou falar pro pessoal da arbitragem... Vocês não precisam ajudar os caras, velho... Dá pra entender... Só pítem... Ao natural o Grêmio Interbulta classificar... Tinhas comentado na véspera do jogo... Que o Brasil tinha que se espelhar muito... Naquele primeiro tempo lá no Passo da Areia... Que o Brasil teve muita produção ofensiva... Enfim... Criou diversas oportunidades... Pra sair com a vitória... Te pergunto... Hoje o Brasil jogou muito bem o primeiro tempo... E o segundo... Deu um banho de bola no Internacional... Te pergunto... O teu grupo de jogadores assimilou... Entendeu o que tu pediu... E digo... Mas isso também te dá força... Pra conseguir os pontos nos próximos jogos, Rogério? Se fosse o futebol normal, sim... Eu concordei com tudo que vocês falaram... O Brasil é um time que leva pouco gol... Estava com a defesa menos vazada... Olha só... O Brasil estava com a defesa menos vazada... Aí vai jogar contra o Inter... O Inter não ia chutar uma bola em gol... Nós íamos terminar com a defesa menos vazada... Aí o árbitro... E um monte de gente... Vai botar no quadro parado... Não, foi... Porque os caras têm medo de falar... Porque se tu falar mal de Grêmio e Inter... Depois a rede social bate... Os caras são tudo... Eu não tenho essa preocupação nenhuma... Pô, se eu com quase 60 anos... Não puder falar o que eu penso... Então eu vou largar o futebol... Os árbitros têm que... Infelizmente têm que... Mas aí está... O time foi bem... Produziu... A gente mesmo falou assim... Pô, a nossa defesa é uma boa defesa... Hoje... Imagina tu jogar contra o Inter... Não está uma bola em gol... O Piton não fez nenhuma defesa... Aí... E ao mesmo tempo a gente conversava... Pô, a gente precisava melhorar a parte ofensiva... Passiva... Pô, o Dacil fez uma grande partida... Só que o Gara fez um milagre... Mas sabe qual é a minha preocupação? Tá, Rogério... Se repetisse o contra o Ipiranga... As outras partidas... E se tiver outro erro de arbitragem... Então, assim... Eu vou pedir para o Brasil... Entrar em contato com a federação... O problema é com o Brasil... Não... O problema é com o Rogério... Cara, eu saio... Saio hoje do Brasil... Saio hoje do Brasil, velho... Eu não vou prejudicar o clube... Se a federação... Se vai contra o Brasil... Aí é questão da direção... Se é contra o Rogério... Eu saio... Eu saio... Como se joga... Como se joga com 200 mil... Contra uma folha de 7, 8 milhões... Nós jogamos para caramba... O time produziu... O time produziu... O que o jogador quer... É terminar o jogo... Depois de uma produção boa... E dizer... Olha... Tá, não ganhamos... Empatamos... Porque o goleiro do Inter... Está lá para defender... Então... Vou ver... Ah, é o Rogério... O Rogério falou lá... Que a arbitragem está ruim... Tá... Então, se eu não falar... Dupla Grenal... Quanto a do interior... Nunca... É sempre justo... Nunca se puxa para os clubes da capital... É só eu que falo isso... Talvez seja eu que tenha coragem de dizer... Todo mundo pensa isso... Todos pensam isso... Só que os caras são cagão... E não dizem... Todo mundo sabe disso... Mas eu posso dizer... Qual é o problema? Não devo nada para ninguém... Eu não devo nada para ninguém... Eu não preciso puxar saco de Grêmio... Inter... Para ter emprego... Eu estou há 40 anos de empregado... Agora, o árbitro... Talvez ele precise... Direcionar um pouquinho para cá... Um pouquinho para lá... Pensando no futuro da carreira dele... Que deve ser horrível isso... Mas... É uma escolha... Rogério... A gente viu que dessa vez... O Brasil conseguiu criar bastante... Com bola rolando... Teve grandes oportunidades... Que a bola bateu na trave... O Kehler fez a defesa... Mas também teve... Grandes oportunidades... Através da bola parada... Que tu falou... Que não perde tanto tempo de treinamento... Com essa questão... Porque no jogo vai ter vários... Desse tipo de situação... Como é que tu acha que o Brasil pode aproveitar um pouco mais essa bola parada... Hoje tiveram 12 escanteios mais faltas... Pelo menos em quantos escanteios e as faltas vão sendo marcadas para o Brasil... Porque daqui a pouco talvez nem isso seja mais... Sabe que a minha preocupação... Quando eu falo tudo isso... Tem que falar... Porque não dá... O jogador quer falar... Então falo eu... Falo eu... O jogador vai falar para o juiz... O juiz expulsou o Dumas... Na verdade... Eu queria falar para a arbitragem... Eu estou ajudando vocês... Essa crítica é para ajudar vocês... Para vocês terem personalidade... É uma ajuda que eu estou dando para vocês... Sejam... Tenham personalidade para apitar... Se vocês forem afastados... Porque deram um pênalti contra o Grêmio... Contra o Inter... Vocês vão ser afastados... Mas com cabeça erguida... Eu dei o que era para dar... Eu estou ajudando vocês... Vocês da arbitragem são mais novos... Eu estou ajudando vocês... Tenho personalidade, cara... Pênalti lá... Pênalti cá... Tenho personalidade... A minha preocupação... Sabe qual é a minha preocupação? É que em vez... Do pessoal lá da arbitragem... Chegar e falar assim... Porra, nós erramos... Nós erramos... Realmente nós prejudicamos o Brasil... Realmente... O Grêmio foi um... Contra o Inter foi outro... Com o mesmo árbitro... Nós vamos rever isso... Quem errou vai ser afastado... Nós vamos colocar uma nota lá... Que nós erramos... Mas eles não vão fazer isso... É capaz deles perseguirem o Rogério... Perseguir o clube... Vocês têm que respeitar o torcedor do Brasil... Que deu uma demonstração... Aqui... O espaço maior é da torcida do Brasil... Porque tem torcida para preencher... Tem um espaço menor lá para o visitante... Eu estou indignado... Talvez seja o meu último campeonato gaúcho... Eu não aguento mais... Essa porra da injustiça... A gente sempre fica imaginando... Que vai vir uma nova geração de artes... Vai vir uns caras com pulso... Com... Sabe? Com personalidade... Pô, apita, velho... Apita... Apita o que tem que apitar... O cara empurrou com as duas mãos... O Márcio Jônata... Dá pênalti, velho... Pô... Mas qual é o problema? Não, mas daqui a pouco... Eu não apito mais jogos da dupla Grenal... Pô... Então larga o futebol, cara... Pô... O mundo não é só a dupla Grenal... Então... A bola parada... Pois é... O que eu vou fazer? Lá nós vamos jogar contra o Ipiranga... Os caras... Ó, o Rogério falou mal da arbitragem... Vinga ele... Quando tiver um escanteio contra lá... Dá pênalti a favor do Ipiranga... Eu não sei o que fazer... Hoje eu não sei mais o que fazer... A vontade é de largar... A vontade é de largar... De... As pessoas não têm coragem de falar nada... Tudo cagão... Rogério... O Brasil agora tem um compromisso fora... Pega o Ipiranga fora de casa... E sofreu duas baixas... Rony... E o capitão... O Dumas... Já tens mais ou menos... Na cabeça... Eu sei que o momento... É de... É de esfriar a cabeça... É de bola para frente... Mas... Você já mais ou menos... Pensa no que vai fazer para enfrentar o Ipiranga... Que é um outro jogo difícil... E que o Brasil agora começa a ter... A preocupação de fazer pontos... Mesmo fora de casa... A preocupação é grande... Claro... Grande... Lógico... Perdemos jogador... Acho que hoje... Com o time completo... O time produziu bem... Os jogadores que entraram... Entraram bem... É tudo aquilo que a gente falou... A gente montou uma equipe... Nova... Está dando uma cara... Está dando personalidade... Não foi só tática... Ah, o Rogério... Tática... Não, não, não... Para ter feito a partida de hoje... O Grêmio... O Inter não ter chutado uma bola em gol... Pô... Tem muita personalidade... Muito dos jogadores... Então... A gente colocou uma equipe... Que era a base... Ela produziu bem... Depois teve as trocas... Os jogadores entraram... Estão recém pegando o ritmo... Entraram bem... Aquela coisa toda... Mas... Eu tenho outras preocupações... Eu tenho outras preocupações... O futebol não é só dentro do campo... E... Eu sei que tem um monte de gente... Querendo dizer o que eu estou dizendo... E é por isso que eu estou dizendo... E assumo tudo o que eu estou dizendo... Porque alguém tem que falar, cara... Um treinador mais novo não pode falar... Ele está começando a carreira... Eu posso... Eu não devo nada para ninguém... Nada... Eu não devo nada para ninguém... Eu faço o meu time jogar... Meu time com orçamento pequeno... Eu faço jogar... Não é de igual para igual... Eu faço jogar melhor... E lá contra o Grêmio... É porque a gente ficou com um a menos... Eu faço um time... Sem... Com pouco recurso... Jogar de igual para igual... Fora de casa... Dentro de casa... Contra Grêmio... Contra Inter... Mas... Pô... Eu não posso jogar contra um a mais ali... Cara... Não dá... É... Cara... Eu não... Eu não estou com a cabeça quente... Ah... Estou com a cabeça quente... Não... 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 Estou dizendo o que é para dizer mesmo... É que se eu for para casa... E não falar isso, cara... Eu vou me sentir um péssimo profissional... Porque eu estou defendendo... Um dos maiores clubes do interior do estado... Um dos maiores clubes do Rio Grande do Sul... A torcida vem aqui... Se é dado um pênalti lá... E tem um pênalti do outro lado... Ela tem que dar o pênalti... Então, assim... Eu estou fazendo... Eu estou dando uma ajuda... Para essa... Para esse pessoal... Para a arbitragem... Eu vou dar um conselho para vocês... Não tenham medo, cara... Tenham personalidade... Às vezes, tecnicamente, o cara não está bem... Tenham personalidade... Mas não é personalidade contra o time do interior... Contra o treinador do interior... Tenham personalidade... Se não... Eu vou dar um conselho... Nem entra nessa profissão... Aliás, qualquer profissão... Treinador... Jogador... Arte... Se não tiver... Se não tiver... E pelo amor de Deus... Vamos botar na próxima rodada a vara... A federação tem dinheiro... Banca lá... Cobra... Pessoa atual por ingresso aqui... Bota a vara... A partir da próxima rodada... Por favor... Nós estamos passando vergonha aqui... Vocês estão passando vergonha com essa arbitragem... Já teve lances terríveis lá em outros jogos... Nem foi nosso que eu não vou comentar... Mas lances terríveis... Tem vários clubes sendo prejudicados... A pontuação... Ela poderia ser completamente diferente... Bota a vara... Pelo amor de Deus... Faz uma vaquinha... Pega um patrocínio... Bota a vara a partir da próxima rodada... Não dá mais para acontecer um jogo como aconteceu hoje... Muito obrigado... Bem... Tivemos aí então a entrevista... Enérgica... Do técnico Rogério Zimmermann... Do Brasil de Pelotas... Sobre a arbitragem do jogo de ontem... Entre Brasil de Pelotas e Internacional... Terminou com a vitória do Internacional por 1x0... Pênalti na minha opinião... Sobre contra o jogador do Internacional... Houve... Mas também houve a penalidade máxima... Oferecendo ao Brasil de Pelotas... E é isso que o treinador está reclamando... Ele quer pênalti contra... E quer pênalti a favor... Sendo pênalti tem que ser marcado... Então... E o Rogério Zimmermann fez... Uma análise... No meu entendimento... Legal... Só que é claro que ele foi rigoroso... No vocabulário... E vai se incomodar com essa entrevista... Claro que vai... Mas ela está colocada aí para vocês... O resultado foi injusto com o Brasil de Pelotas... Nisso aí... O Rogério Zimmermann tem toda a razão... Um abraço... E o Rogério Zimmermann... Obrigado.